Férias pela frente, né? Passamos por ela, descansados e agora vamos por mais, que a gente também já tava com saudade. Vamos lá, Moita já fez meio saque na curtinha, sobrou, Emanuel vem de avança, Emanuel de novo deu defesa de Igor. No segundo ele ficou na rede, faz 15x0, dando aí o início da partida, ponto pra Gustavo Moita e Igor. Vem pro segundo saque. Saca no meio, bela defesa, jogo rápido, jogo acelerado, deu o lobby oitor. Vem fazer o corte, sobrou pro Emanuel, ele desceu. Sacou bem, sacou quatro, flutuou, o Igor vem descendo, salvou Moita lá atrás, que curtinha, que curtinha de Heitor, bela bola de Heitor ali no cantinho. Essa daí faltou um pouco da reação e muito rápido, muito rápido agora o Heitor na bola, é 15x30. Defesa, curtinha na cruzada, ela bate na fita, que bela bola aqui. Reflexo e habilidade, hein? Pra fazer essa bola aí, tem que ter muita habilidade. Bela bola aí, de Heitor. Um saque, sacou quatro, vem avançando. Deu defesa de Emanuel, lobby de Heitor. Sobrou lobby, essa bola vai pra fora de Igor. Vem saca três, sobrou, vem de lobby, gancho de Emanuel, essa bola sobe, vem avançando. Tá chegando pra frente, vai tentando ganhar tempo, Igor pra fora. Curtinha, curtinha do Emanuel, curtinha de Moita, Emanuel de novo, Moita subiu, vem de gancho. Vem trabalhando a bola, tentou no limite ali o Heitor, essa bolinha fica na rede. Faz toda a diferença, Robertinho. Faz toda a diferença aqui, acelerada de Moita, subiu no lobby. Tentou o gancho, a paralela tava aberta. Mas essa bola passa no limite ali da rede. Não passa, né, no limite da rede. Fica no limite. Folga aí pra começar na frente. Eu não achei que essa bola voltava. Que beleza de troca de bola. Ele veio com a raquete baixa, veio tranquilo, mas Emanuel deixou pra ele e confundiu. Vem de segunda bola, veio achando o meio, curtinha, concentrou ali, subiu o lobby, vem pro corte, deu defesa boa, gancho, bateu cabeça no meio, hein. É, bora lá. Sacou bem, subiu essa bola, veio de gancho, avançou, colocou na curta o Moita, curtinha de novo, ficou na rede, não é a manutenção que abriu um buraco na quadra. É isso aí. Vem de novo, só colocou, subiu o lobby. Que que é isso? Que gancho é esse lá no limite? Saca 3, vem na curtinha, sobrou, vem descendo, deu defesa de Moita. Cario também, junto com a gente aí, patrocinador novo na área. E vamos pro jogo. Defesa do Moita. O lobby vem de gancho, o guerreiro ficou na rede. Sacou pra fora, sacou pra fora, final de jogo, final de jogo. Tá bom.